Que tal conhecer um protetor solar com FPS 99? Eu estou falando do Epsol OC Sec da Mantecorp. A marca diz que é um produto para peles oleosas e acneicas, mas será que um FPS tão alto assim vai trazer uma textura agradável para quem tem pele oleosa? Quer saber mais? Fique comigo até o final desse vídeo. Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao canal Skin Kelly. Eu sou a farmacêutica Kelly Cantillo. Eu estou aqui toda semana para te ajudar com assuntos relacionados à pele. Então se é esse o tipo de conteúdo que te agrada, já vai se inscrevendo aqui no canal, ativa também as notificações e não perca os próximos vídeos. E hoje eu quero falar com você sobre esse produto aqui. Que é o Epsol Sec OC da Mantecorp com FPS 99. É um protetor solar com FPS extremamente alto, mas também vai proteger a sua pele contra os raios UVA e também os raios infravermelho. Gente, esse protetor solar, a marca fala aqui que é um protetor solar hipoalergênico, dermatologicamente e oftalmologicamente testado também, não vai agredir os seus olhos. E também eles falam que é um protetor solar que reduz os poros dilatados, controla a oleosidade, tem efeito matificante e toque seco. A marca fala que vai ficar sequinho esse produto porque tem uma tecnologia chamada Skin Self Control que possui glicosférias de sílica que ajuda no controle da oleosidade. E eles relatam que vai ficar sequinha a sua pele até 12 horas. Mais à frente eu vou mostrar pra vocês a aplicação e vou falar se esse produto realmente fica toque seco, fica mate na pele, se ele tem uma textura agradável pra quem tem pele oleosa. Porque a marca fala aqui, ó, que é um produto desenvolvido para pele oleosa. É um produto que tem 60 gramas. Gente, isso é muito bom. Por quê? A maioria dos filtros solares que são para o rosto, eles estão vindo com 40 gramas, que é muito pouco. E um protetor solar com 60 gramas dura muito mais na sua rotina Skin Care. O preço dele é meio salgadinho, tá custando em torno de 90 até 100 reais, depende de onde você encontrar esse produto. Mas pelo tamanho e pela qualidade que ele entrega, vale a pena. Mas você tem que ver como está o seu orçamento pra ver se esse produto encaixa na sua rotina Skin Care. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link caso você queira consultar esse produto. A linha possui três apresentações. Nós temos ele no FPS 30, no FPS 60 e também nesse aqui que é o FPS 99. O FPS 30 é um dos meus filtros favoritos. Eu tenho vídeo aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição e também no card caso você queira assistir depois. É um filtro bem sequinho. O FPS 60 eu ainda não trouxe vídeo aqui pro canal, mas provavelmente eu vou adquirir ele nas próximas semanas e vou trazer um comparativo das três versões pra vocês. Eu já posso adiantar que quanto mais alto um FPS, ele vai perdendo na textura. Porque precisa de ativos pra proteger a sua pele, então ele vai ficando mais grossinho. Esse produto aqui, quando você utiliza, você percebe que ele parece uma pasta, gente. Ó, vou mostrar aqui pra você. Ele é bem grossinho. Já o FPS 30, ele é mais leve. O FPS 60 vai ser um pouquinho mais pesado, mais oleoso que o 30. E o FPS 99 vai perder bastante na textura, gente. Mesmo ele sendo um produto desenvolvido pra pele oleosa, ainda assim, com o FPS tão alto, é difícil uma marca que consegue entregar um produto mate e não oleoso. Eu vou mostrar a textura pra vocês na minha pele e vou mostrar como ele realmente fica. E eu vou mostrar a aplicação agora desse protetor solar. Gente, quando você vai aplicar esse produto, ele é muito grossinho. Ó, parece realmente uma pomada, sabe? Quando você aplica no rosto. Ele é muito grosso. Mas isso é por conta do FPS. Não é uma questão da marca, do produto em si. É o FPS. Quanto mais alto, ele tende a ser mais grossinho mesmo. Ó, e conforme você vai espalhando, ele começa esbranquiçado. E depois ele vai melhorando a tonalidade. A minha pele, ela tá um pouco seca. Porque estamos passando pelo inverno aqui no Paraná, né? No Brasil todo. Mas aqui no Paraná é bem frio. E acaba que resseca bastante a pele. Então, a minha pele, ela vai se comportar um pouquinho diferente das peles oleosas. Mas já vai dar pra ter uma noção de como que esse produto ele fica. Espalhando bem. Eu tenho a sobrancelha micropigmentada. Ela parece bem o branco do filtro. A espalhabilidade dele não é ruim, gente. Mesmo ele sendo bem grosso, você consegue espalhar bem. E o que eu apliquei antes de aplicar o protetor solar? Eu lavei o meu rosto normalmente com gel de limpeza. E apliquei hidratante. Como eu sempre faço com qualquer produto que eu vou testar. Vou aplicar um pouquinho mais pra reforçar a barreira. Porque lembra que eu falo sempre deve aplicar duas camadas generosas? Em um produto como esse, muitas vezes eu percebo que as pessoas não usam a quantidade correta. E o que acontece? Elas falam que a textura tem agradável pra pele oleosa. Só que é porque não aplicou a quantidade que deveria. Ele vai ficando branquinho, mas depois vai melhorando. Eu tô com a minha blusa fazendo barulho aqui. Mas tá tudo certo. Vai dar pra vocês verem bem como que é esse filtro. E é só ir espalhando. Depois traz aqui pro pescoço. Mas eu não vou passar no pescoço só pra mostrar pra vocês a textura. Ó. Logo após aplicado, a pele realmente fica esbranquiçada. E fica brilhosa. A textura dele pra pele oleosa, gente, não dá. Não dá. Se você for lá pra mim que você tem a pele oleosa e você aplicou esse produto e teve bom resultado. Que ficou sequinho, que teve uma textura agradável. É porque você não aplicou a quantidade correta. Porque ó como fica brilhosa. Fica um pouco grudenta. Isso logo após a aplicação. Conforme vai passando o tempo ali, ele até vai ficar uma textura mais agradável. Vai ficar com um toque mais gostoso na pele. Só que não vai ficar toque mate, como diz a marca. Mais uma vez, gente. Não é um produto ruim. Só não é um produto bom para a pele oleosa. Pra quem tem pele normal, mista, vai se dar super bem com esse produto. Mas pra pele oleosa, no meu caso, não deu certo. Mas comente aqui embaixo se você já utilizou um produto como esse. Ficou com a pele sequinha. Que eu quero muito saber a tua opinião. E se você tá aplicando também a quantidade correta. Porque isso é muito importante. Ó, tá passando o tempo, ele vai ficando mais confortável. Mas não fica sequinho. Saí do meu banheiro aqui e vi numa exposição melhor. Numa luz melhor. Pra vocês verem realmente como que tá a minha pele. Faz uns 15 minutos que eu apliquei o protetor solar. E vocês podem ver que está brilhando. Não fica mate como a marca fala. Fica mais confortável. Vou conseguir trabalhar durante o dia hoje com esse produto. Mas, realmente, pra pele oleosa e acneica, pode ser que as pessoas se incomodem um pouco com essa textura. E o que eu vou fazer pra melhorar esse brilho na minha pele? Eu vou aplicar um pó translúcido. Ou aqueles pós que são compactos com protetor solar também. É excelente pra melhorar esse brilho. E deixar uma pele mais confortável, sabe? E não tão brilhosa. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Tá dando um pouquinho de sombra o celular. Aí. Ó, gente. Uma pena, porque é um protetor solar com muita qualidade. Eu gosto dele. Mas prefiro o FPS 30 ou o FPS 60. Que vai ficar muito mais confortável. Então, pra pele oleosa, eu não recomendo. E nem a pele acneica. E me conte aqui se você já conhecia esse protetor solar. Se já utilizou um filtro solar como um FPS tão alto na sua rotina skincare. Que eu quero muito saber a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Ativar as notificações também. Pra não perder os próximos vídeos. E agora eu vou deixar pra você duas indicações de vídeo. Pra você continuar assistindo o canal Skincare. Te vejo nos próximos vídeos. Até daqui a pouco.